Boa noite, o governo agora já está no ar. O vice-presidente da República, Milton Mourão, afirmou hoje que não há motivo para pânico do setor produtivo brasileiro por causa do coronavírus. Foi em Santa Catarina, onde Mourão se reuniu com representantes da indústria. Ele afirmou que os impactos na economia serão transitórios. É óbvio que por ele ter atingido de forma, digamos assim, mais forte a China, que é hoje o grande motor da economia mundial e, no nosso caso em particular, é o maior importador dos nossos produtos, vai causar algum problema transitório. Mas é uma coisa transitória e, ao mesmo tempo, eu sei que os nossos produtores têm a noção da busca de novos mercados, a prospecção de novos mercados, no sentido de poder, então, vender essa produção ou buscar insumos, no caso específico, em outros lugares. E o Ministério da Saúde detalhou agora há pouco os critérios para a notificação de possíveis casos suspeitos de contaminação pelo coronavírus nos serviços de saúde. Vamos ouvir as orientações. Nós não vamos registrar casos que só tenham febre ou que só tenham outro sintoma respiratório. A nossa definição de saúde pública não é uma definição clínica, é uma definição operacional. Ela tem que ter febre e, ou seja, mais um sinal e sintoma respiratório e ter o histórico de ter voltado de países que estão na definição de caso nos últimos 14 dias. Ponto. E para orientar a população, o Ministério da Saúde lançou uma campanha que será veiculada pelas redes sociais e outros meios de comunicação. Vamos conferir um trechinho. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. A Secretaria Especial do Esporte, ligada ao Ministério da Cidadania, tem um novo titular. Marcelo Reis Magalhães, ex-diretor do Escritório de Governança do Legado Olímpico, assume a pasta no lugar de Décio Brasil. A nomeação do novo secretário foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E a gente termina esta edição com uma boa notícia para o consumidor. A conta de luz vai continuar mais barata em março. A Agência Nacional de Energia Elétrica acaba de anunciar que a bandeira tarifária será novamente verde, ou seja, sem cobranças extras. A bandeira verde foi possível, segundo a Anel, por causa das chuvas que proporcionaram condições favoráveis de geração de energia. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Até segunda. E aí E aí E aí E aí Amém.